Kevin Z! Ah? Kevin! Ah, oi, Gabriel. O que foi? Escuta, eu preciso falar com você uma coisa muito séria. Acabou de acontecer. O quê? Depois de que aconteceu a reunião, eu falei com você aquela prada e eu voltei para o laboratório. Sim. Todos estavam mortos. Peraí, como assim todos estavam mortos? Você tá falando do... Todos os ninjas que estavam no laboratório estão mortos todos. Sem exceção. Bom, talvez seja culpa dos seus amiguinhos da Katsuki, não é, senhor Gabriel? No caso, eu tô só usando eles e isso é momentâneo, mas de qualquer forma... Igual você fez comigo? É, pra você falar na sua cara. Ah, compreensível. Tem um bom dia. Tá bom, vai. Tá, escuta. Quem fez isso foi o Johnny. Como que você sabe disso? É, porque um ninja que tava lá ainda tava vivo. E aí eu consegui conversar com ele. Tá, mas por que você veio falar isso pra mim? Porque você é o Hokage e você ainda tá responsável por aquele lugar. Esqueceu? Você ainda não transferiu tudo pra mim. Quem disse que isso é problema meu, cara? Não, não, não. Você tá muito enganado. Ontem mesmo você pediu e disse e agora é pá. A partir de agora é tudo seu. É, mas de qualquer forma a Katsuki também é sua responsabilidade. É verdade. Quando se trata da minha vila. Bom, mas acho que já que você vai me ajudar com os 8 portões, eu posso fazer isso como um favor, não é? Tá, mas tem uma outra coisa também. O quê? Lembra aquele ninja lá que tava comigo? O Satora. Sim. Lembro muito bem. Inclusive, ele não apareceu até aqui faz um tempão. Eu tô esperando ele voltar até agora. Então, eu acho... Não tenho certeza. Eu acho que ele também foi morto pelo Johnny, mas eu não encontrei o corpo. Entendo. Bom, se foi isso, então faz muito sentido ele não ter voltado até agora. Nem quando o Hiruzen entrou, nem quando eu entrei. É, isso explica muita coisa. Mas de qualquer forma, como ainda seremos a filha... Por mais que aquele lugar seja meu, eu ainda não quero perder a filiação à folha. E você entende que isso é... Ué, mas não foi você que disse que queria todos os vínculos cortados? É, eu queria o meu vínculo com a folha, não o vínculo daquele lugar com a folha. Aquele lugar ainda é importante pra vocês. Vocês sabem disso, né? Uhum. Tá, tanto faz. Mas a questão é... Eu não acho que deveria ficar impune, né? É, você tá certo. De qualquer jeito, eu ainda tenho que encontrar o Johnny. Eu não posso deixar essa saída desse pessoal inteiro em massa pra tal Akatsuki ficar assim. A gente tem que dar um jeito, não é? Ah, e uma dúvida. Vocês encontraram o Connie depois que ele sumiu com o No? Ah, eu tô esperando o Cole aparecer. Acho que foi ele que foi atrás deles. É, então. Ele não voltou ainda? Não. Estranho. Bom. Tá bom. Obrigado, tá? Era só isso que eu ia falar com você. E se você puder me, tipo, dar um jeito nessa galera da Akatsuki porque isso atrapalhou as minhas pesquisas. Tudo bem. Bom, eu já te disse uma vez. Acho que eu posso dizer de novo. Toma cuidado com as escolhas que você tomar a partir de agora, cara. É melhor você ficar do lado certo. Bom, eu já falei pra você há muito tempo. Eu vou ficar do lado que me beneficiar. E no momento, é a folha. Entendo. Bom, só toma cuidado. Tá. Tchau e... Obrigado de novo. Boa sorte, senhor Gabriel. Bom, acho que agora já tá na hora da gente encontrar o Cole. Conversei com ele e ele vai ser uma das pessoas que vai me ajudar a controlar a biju, já que é ele quem sabe. E ele, no momento, é a pessoa que mais tenho confiança aqui na vila. Bom, não tem outra pessoa. Ele é o que mais tá ajudando e afins. E agora, com o poder da 9 caudas, eu com certeza vou alcançar um nível estrondoso. E com o Mangeki e o Sharingan dele, e o poder daquele manto, junto com os meus 8 portões... Bom, mesmo se for 5 ou 10 Akatsuki, vai ser impossível derrotar a gente. Agora, eu só vou precisar esperar ele chegar aqui. Eu pedi pra ele vir até aqui, eu aproveito e já falo pra ele sobre isso do Johnny e o Gabriel. Isso tá muito suspeito, mas ok. Olha só, ele finalmente chegou. Quer dizer? E aí, tudo bom? E aí, tudo certo? Tá pronto? Certíssimo. Eu tô mais do que pronto. Deixa eu perguntar, eu demorei bastante, eu tava dando uma olhada ali no entorno da aldeia, né? Vai saber o que essa Akatsuki vai tentar fazer agora, que eles já sabem que você é o novo Hokage, né? Pois é. Inclusive, falando em o que a Akatsuki pode saber, o Gabriel veio falar comigo agora há pouco, sabia? Acho que não. Ele veio falar sobre o quê? Aparentemente, o Johnny invadiu o tal laboratório dele. E matou o pessoal que tem lá dentro, alguma coisa assim. Tá, mas você sabe os boatos que estão rolando, né? Sobre o Gabriel. Sei, sobre ele estar na Akatsuki. Exatamente. Estão falando muito disso, só que, bom, não sei se é verdade, é uma coisa que a gente precisa averiguar. Mas, enfim, ele vai ajudar a gente aí no processo, porque, pelo que eu sei, é bem complicadinho, tá? Bom, aparentemente a gente pode contar com ele pra isso. E seria essencial, né? Acho que só duas pessoas, no caso do Gabriel, vai ser complicado. Com certeza. Até porque a gente vai ter que enfrentar a nove caudas antes de conseguir selar ela. A gente precisa deixar ela fraca, fazer com que ela gaste chakra, pra gente poder deixar ela de um jeito que a gente consiga selar ela em você. Vai ser um processo bem chato, tá? Já vou te avisando. É, eu imagino. Vai ser bem demorado. Mas, então... Tá, então vamos, Gabriel, vir pra cá? A gente manda a localização pra ele? Como é que é? Acho mais assim que a gente enviar a localização e ele vem. Show, show. Vamos lá, então. Tá, eu já tô vendo alguns ungidos por aqui. Onde ela tá? Ah, você não tá vendo ela em cima da árvore, lá em cima? Eu não sei o que aconteceu com a Kurama aqui, porque... Eita, nós! É, meu queridão, você já viu quanto de vida ela tem? Só pra você ter uma noção? É, eu tô levemente meio longe, mas não faço ideia. Quanto de vida? Se eu fosse fosse, eu não me aproximava muito não, tá? Porque com certeza ela vai tentar, tipo, te atacar, entendeu? O pior é se ela soltar uma bijudama, que daí você vai entender por que que ela é forte. Ah, é? E se eu já começar assim? Eita, meu Deus do céu. Pera aí. De todo jeito, a gente vai ter que deixar ela... Oi! Olha quem chegou. Demorou, mas chegou, viu? É, mas cheguei. Por que que você demorou tanto? É que tava resolvendo algumas coisas, né? O Kevin te contou o que aconteceu no meu laboratório? Ah, é. Falaram que a Katzki invadiu. É, se bem que tem gente falando que você era da Katzki e tudo mais, viu? Isso aí é balela. Balela. Bom, tá, né? Enfim. Eita! É, pois é. Agora que você foi ver, né? É, eu tava ouvindo, mas eu não sabia que tava tão perto. Tá, é o seguinte, de acordo com o que eu sei, a gente vai precisar tirar uma vida considerável, tipo, deixar ela fraca, fazer ela gastar tchácara, e aí depois a gente consegue fazer o processo de selamento. Provavelmente, Kevin, você vai ter que utilizar as suas correntes, tá? Pra tentar puxar ela, e o resto você pode deixar comigo. Porque eu acredito que o Gabriel nem faça ideia de como é que selha uma biju. É, eu não sei. Bom, então já podemos começar? Já. Podemos. Então eu vou começar aqui, tá? Razen Shuriken! Eita, meu irmão! Vai, vai, lança, lança, lança. Eu vou também, Razen Shuriken. Eita, 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 eita. Nossa, já foi, já foi, já foi, já foi. Voltou! Eu me enroquei, não. É, eu vou pra cima dela. Eu errei, eu vou pra cima dela. Mais fácil, né? Tá, ela tá aqui comigo. A gente tem que dar um jeito de tirar ela dessa floresta, cara. É, eu acho que é a melhor ideia mesmo. Vai, Shuriken. Já comigo! Gente, isso aqui tá muito difícil. Ai! Eu vou tentar puxar ela daqui, na floresta é muito difícil. Beleza, puxa ela já com as correntes. Eu tô usando estilo gelo. Pô, pô, cuidado, cuidado, cuidado. Você afasta um pouco, toma cuidado. Vai, eu tô tentando trazer ela. Boa, você já tirou muita vida. Kevin! Vai, gente, eu tô segurando ela. Puxa ela, puxa ela. Tô puxando, tô puxando. Eu vou tentar te ajudar com o jute de vento. Vai, coloquei todas as correntes. Vai, 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 vem, 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 vem. Vamos pro lugar plano. Vamos. Gente, puxar ela tá sendo muito difícil. Eu não consigo tirar ela de lá, daquela floresta. É por conta das árvores. A gente vai precisar tirar essas árvores daí. Já sei. Gabriel, tenta usar o estilo terra. Gente, o que é isso? Gente, ela tá vindo. Gente, o que tá acontecendo? Absorver o poder da Biju? Veio pra mim. Ele absorveu? Eu absorvi. Como? Como assim? Só com as correntes? Oxi. Isso era pra acontecer? Ela só entrou. Na verdade, na verdade, não era bem assim que funciona. Meu, você deve ter algum jutsu muito avançado das correntes pra você fazer isso. Gente, uai, o que aconteceu? Gente! Ah, o que é isso? O que é isso? Ah! Cuidado, cuidado! O que é isso? Trolado! Socorro, me ajuda aqui. Uai, gente? Hã? É. Kevin, você conseguiu puxar o poder da raposa de nove caudas. Mano, o seu uso das correntes é muito avançado. Você nem precisou do jutsu. Você nem precisou do ritual. Mas isso é genial, mano. Mas, 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 mas eu não entendi. O que aconteceu comigo agora? Você foi controlado por ela. Basicamente, você não tem um nível de intimidade suficientemente bom, né, com ela pra... Ai! Ai, meu Deus do céu, não. Ocol! Ai, meu Deus! Ocol, me ajuda aqui, véi! Eu não consigo controlar nada! Socorro! Calma lá, Kevin. Tenta controlar esse bicho, pelo amor de Deus. É... O que aconteceu ali? Eu acho que agora foi. Meu Deus! Ele tá sendo controlado pela raposa de nove caudas. Toda vez, Kevin. Mas eu não tô tentando usar o poder da raposa. Eu acho que é uma péssima ideia eu ir pra Conorra agora com esse poder descontrolado mesmo. É, a gente precisa bolar em algum lugar pra você ficar e a gente meio que testar esses poderes até você conseguir ter um pouco de controle sobre a nove caudas, tá ligado? Peraí, por que que tá sendo... Essas partículas vermelhas tão sendo de você? É... Acho que são de mim. Por quê? Ah, tá. É que tá sendo uns negócios meio estranhos de mim também. Ah, não! De novo, não! Ah, meu Deus! Col, me ajuda aí, véi! Aí! Tá controlando? Não! Ela que tá sozinha! Kevin? Col! Mano, eu não sei se ele tá controlando, véi. Se liga. Col, você não tá me ouvindo? E tá me atacando. Col! Tá me atacando. Eu só tô dizendo graças ao sharingan. Ô, Col, você não tá me ouvindo? Não tô te ouvindo! Caramba, quando ela começa a controlar, você não consegue... Hã? Você não me ouve nem nada? Meu Deus! Ela literalmente controla tudo, Kevin! Tá, ok. Isso definitivamente é um problema. Com isso, eu fiquei o tempo lutando contra o Col. Até que, finalmente... Só com a primeira fase da raposa. Sério? Sim, sim, sim. Com o tempo, eu acho que você vai subindo, né? Você vai conseguindo usar mais chakra dela e tudo mais. Mas é um grande risco de eu acabar te matando, sei lá, de repente, com algum poder muito forte aqui. Na verdade, eu não perdi nem um pouquinho de vida até agora, mas tem uma coisa. Tá dizendo que eu não tenho alguma espécie de chakra. Sim, talvez você não tenha experiência de chakra. Você não tem experiência do chakra dela. É com o tempo. Entendi. Então ela vai ficar se descontrolando assim sozinha até eu controlar? Exatamente. Tem um determinado tempo aí e tudo mais e... É, tá aparecendo aqui na minha tela. Em 26 segundos, acho que eu vou me descontrolar de novo. Ai, peraí, deixa eu sair de perto. Peraí, você tinha usado o seu zonu? Sim, sim, sim. Você acabou me acertando, pegou a bateraça, eu tive que tirar, porque senão você ia acordar sendo queimado pela bateraça. É, eu acho que... Falta 5 segundos. Tá, vou ficar de olho. 3, tá aguentando. 2, 1, ai, como? E caramba, ele não me ouve, cara. Você tá me ouvindo? O cara não me ouve. Ela realmente controla tudo, cara, independente do que eu faça. E olha isso, cara. Mano, a vida que eu tô tirando do Cole, isso aqui nem é uma forma tão poderosa. Ok, eu acho que a gente conseguiu um poder irado, tá? Agora eu vou ter que aguentar até eu conseguir controlar isso daqui. Eu acho que vai demorar bastante. Mano, que dificuldade vai ser isso, cara. Cara, faz um tempinho que eu fui embora e olha isso aqui, mano. Eu tô muito rápido e eu ainda tô usando os 8 portões. Uou, mano, o quanto será que eu consigo usar de poder? Que tipo de técnica será que eu devo ter? Olha isso, eu tô controlando tão rápido quanto o Naruto. Meu Deus, ah, não, agora sim eu tô invencível. A minha vida aumentou 13 vezes. E aí, calma aí. Será que eu ainda consigo aumentar ainda mais? Peraí, eu consigo. Nossa, olha isso. Mano, o quão poderoso será que eu vou ficar? Eu só abri até o quarto portão, cara. Isso aqui é absurdo. Definitivamente, eu tô muito forte. E os meus clones? Deixa eu ver uma coisa. Beleza, essa aqui era a vida que eu tinha anteriormente, velho. E eu ainda posso aumentar ainda mais ela abrindo meus portões. Tá, eu só preciso me certificar de sempre ter comida por perto. Mas, cara, isso aqui vai me deixar absurdamente forte. Vamos ver. Mais um portão. E a minha vida vai aumentar. Beleza. E meus clones estão muito rápidos. Meu Deus, tá. Ok, eu acho que é impossível. Eu acabar perdendo isso daqui agora. Ah, se eu tivesse feito isso aqui antes, duvido que o Noé ia conseguir me vencer. Mas, ok. Deixa eu trazer meus clones de volta. Desativar os oito portões. E a minha vida vai recuperando rapidamente. Perfeito. Que demais, cara. Que demais. Isso aqui é demais mesmo. Agora eu tô muito forte. Só me resta agora conseguir meu X-Pay. E o meu ninjuts aumentou bastante. Tá, vamos voltar pra Konoha. Porque agora eu posso ficar na vila tranquilamente. Eu tava me preocupando muito à toa. E eu já tô muito perto. Olha isso. Eu atravessei quase o mundo. Eu tô atravessando quase o mundo inteiro. Em pouco tempo. Isso aqui é bom demais, velho. Qual modo será que eu ainda posso alcançar? Tá, eu cheguei no vale do fim. Ah, se eu tivesse com esse poder naquela hora, eu duvido que eu teria perco. Com certeza eu não iria perder, velho. Meu Deus. Tá, vambora. O nosso poder agora é definitivamente equivalente à de uma besta de cauda. Literalmente. A de nove ainda por cima. Isso porque eu ainda nem despertei o manto. Bom, senhores. Comentem aí. Pode mandar mensagem pra Katsuki. Que agora eu definitivamente não vou perder pra mais ninguém. Nem pra aquele ninjuts dele. Eu posso aguentar o tempo que for. E a minha vida só aumenta. Caramba. Vambora. Vambora.